Muito pênalti, 40 minutos segundo tempo, o jogo estava 1x0. Nesse momento, a bola é jogada na área, o Hilton Sampaio está posicionado aqui e o Avelar puxa o Marrone. Pênalti, deveria ter sido marcado sim, vale a gente destacar também, Evê, tem que ficar na conta do árbitro. O Hilton Sampaio, o árbitro FIFA e também do adicional. Bruno Rezende Silva tinha clareza no lance. Aquela virada ali, a lateral, quando ele vira, é para informar que é escanteio, porque a bola toca no jogador do Corinthians na viagem. Mas o Bruno Avelar vai só no braço do jogador vascaíno, do Marrone. Deveria ter sido marcado esse pênalti. A reclamação é procedente do Vasco. Aqui é interferir diretamente no resultado. Essa é a ação. Abidicou de jogar futebol para segurar o adversário e não tem como não destacar aqui, né, Evê? Olha onde está o adicional com a visão e o próprio Hilton também tem clareza na visão. Porque ele está vindo por trás do lance. E como você destacou, vamos colocar aqui Palmeiras e Atlético. Na rodada anterior, o árbitro fica olhando essa jogada e marca o pênalti, mostrando o cartão amarelo no Edu da Sena, puxado pelo Adilson, né? Nesse momento, ele fica olhando o lance, vai lá e marca o pênalti, tira da jogada, abdicar de jogar com esse simples toque aqui, que para mim foi pênalti lá no Independência, e o próprio árbitro marcou o Hilton Sampaio. Hoje, o mesmo agarrão, o mesmo puxão, com a visão cristalina do árbitro, ele não marca esse pênalti. Interferência direta no resultado, Evê. Pessoal, desculpa te perguntar e te interromper, né? Porque existem dois critérios nesse caso, né? Porque lá foi pênalti e no jogo agora contra o Corinthians, no estádio do Corinthians, não foi. Sendo que acho que o do Corinthians foi até mais claro, né? Porque o Adilson pega por trás, o do Corinthians está puxando na frente, né? Tinha menos gente ali também. Tinha menos gente, quer dizer, estava muito mais claro. Por que esse critério, varia muito esse critério em relação à escolha dos pênaltis marcados? Zé, na graduação Salve Espínula de pênalti, lá no Independência, dá para dar nota 6. Hoje, dá para dar nota 9, né? Não é aquele pênalti 10, mas é pênalti, sim. Muito mais hoje do que o outro. Erro de arbitragem, Zé. Erro do árbitro. E você disse bem. O ambiente, o local. Por que o erro? Desculpa que você estava falando, mas por que o erro? Por que ele acaba, árbitro FIFA, experiente, se condicionando ao estádio, aquilo que aconteceu no jogo? Não era para ele estar tranquilo e apitar o pênalti? Era para estar tranquilo, sim, marcar e apitar o pênalti. Não é desculpa não, Zé, mas dá para colocar na conta da CBF também. Sabe por que dá para colocar? Você sabe disso. Tem o cansaço mental, tem o cansaço físico. Olha só, Zé. Na quinta-feira, não deu nem tempo. No meio da arbitragem, sabe o que os árbitros falam? Que o Hilton colocou o uniforme na geladeira do hotel para secar. Porque aqui é quinta-feira à noite e ele está no beira-rio, apitando Inter e América. Não é desculpa não, Zé. É erro de arbitragem. Mas isso aqui também não pode, ó. Apitando quinta, com a camisa amarela, o árbitro só tem uma cor de camisa só, uma de cada cor. Usou a mesma camisa hoje, está lá no beira-rio, pega o avião correndo, viajou, chegou ontem em São Paulo, foi para o hotel, lavou a camisa, colocou possivelmente ali no motor da geladeira, não é assim, Zé? E aí usou a mesma camisa hoje, em muito pouco tempo, Zé. Isso não é saudável. Eu tive péssima arbitragem em uma ocasião por conta disso. E coloco na conta do cansaço mental também. O jogo de hoje não é só isso, Zé. O nome dele está em todos os sorteios, né, Salve? Está sim. O Hilton está sempre nas escalas, é um árbitro que... Esteve na Rússia, lá com o Everaldo Marques, esteve como VAR, como árbitro de vídeo. Ficou um tempo sem apitar no futebol brasileiro, mas é um dos árbitros que mais apitou até agora no campeonato brasileiro. O árbitro assistente que estava atrás do gol lá e não fez o seu trabalho, não auxiliou o Hilton, é o Bruno Rezende Silva. Bruno Rezende Silva é o nome do assistente adicional número 2, que estava lá de frente para o lance também do pênalti e acabou não marcando. O que mais, Salve, ó? É, tem bastante coisa, sim. Esse lance que você falou aí, Ever, vamos destacar aqui. Olha a dificuldade desse lance. E o Hilton nem falta marcou aqui no Kelvin. E olha o posicionamento. Vamos parar aqui nesse momento, ó. Gente, dá para ver. O adicional que está parado aqui e o próprio Hilton no seu posicionamento. Nem falta ele considerou do Kelvin. Mas, para mim, foi falta. Ever, não tenho tanta convicção assim se é fora da área, não. Vale a pena a gente destacar. A linha faz parte da área. E a falta é no pé atrás. Aqui, lógico, que precisa de tecnologia. Olha onde tem o contato. O contato é aqui. Aí vai precisar de tecnologia quando a bola está lá em disputa. Para mim, é em cima da linha, Ever. Para mim, dois pênaltis para o Vasco. Eita! Aqui é tecnologia. Porque não é aqui na frente o contato. O contato foi lá atrás e a gente vê o joelho do Kelvin já dobrado entrando na área. Lógico, precisa de uma imagem melhor, precisa de câmera. Parando e olhando, neste ângulo, o contato é no ar, dentro da área, quase que em cima. Para mim, pênalti, Ever. E aí, só para esclarecer, Salvio, nessas duas jogadas, se a gente tivesse a utilização do VAR e o VAR fosse bem utilizado, os dois pênaltis teriam sido marcados, correto? Correto. O primeiro lance que nós vimos lá do Danilo Avelar no Marrone, indiscutível. O VAR falaria que houve o puxão e marcaria o pênalti. Isso aqui ficaria fazendo o que eu fiz ali na ilha de edição. Vai com a imagem para lá, volta, tenta identificar e ir parando. Nesse momento aqui, não sei se fica claro para você aí ou para o fã de esportes, quando tem o toque por trás, a gente vê que a perna do Kelvin já entrou na linha da área, já está sob a linha que faz parte da área. E aí, portanto, para mim, pênalti e falta. Interessante ver. O Hilton está muito próximo, não tem disputa da bola e ele está lá. Deixa o lance seguir, não marca nada. Nem falta, ele marcou. E esse lance é aquele lance com choque, né? Tem o barulho, né, Salve? Salve. Salve.